Chegando aqui no mar, mas ainda não tô trabalhando viu, tem mais essa viagem aí pra fazenda, chegando aqui em Itapema BR-101 KM-141 Dia 2 de outubro de 2014, são 13 horas e 17 minutos, 23 graus É bom passar os dados né, pra o pessoal saber onde é que tá, porque se não o pessoal vê o negócio, mas não sabe onde é Que é BR-71, o litoral catarinense, minha santa e bela Catarina, as lindas praias Tamo descendo aqui na Morro do Boi, chamado, chamado Morro do Boi E vamos conhecer mais um amigo virtual aí né, no Face aí, o Michael, que mora aqui em Itapema Vê se eu não vou mandar ele pegar uns peixes aí pra mim, uns carangueiros, uns camarão aí Na rota eu vou pegar viu Ele tava esperando ali perto do posto do policial do aviário, vamos ver se achamos ele lá, depois eu posto o vídeo aí Claro que se você já tá vendo eu já postei né Evidente Então estamos chegando aqui na Interpraias Então Na região De Proça da Catarina Estamos saindo do limite aqui de Balneário e Camboriú E daqui pra lá das passarelas já passamos pra Itapema Se a pessoa fica assim ó, no meio da rodovia Olha, eu tô a 60, o cara tá a 10 por hora numa rodovia de confluxo, altíssimo de velocidade Batendo papo, com o celular, trocando ideias Isso é perigoso, não pode rodovia, isso é que tá ligado Muito perigoso Então tá, marquei, vamos ver com o Maico aqui, vamos ver se ele tá por aí E aí Maicão, vamos ver Tirar umas fotos aí, fazer uma selfie na escaneona aí Vai ficar chique hein Vai rapaz, galinha gorda aí Ô vem mano, caramba Esses bichinhos são mais espertos que gente, elas não vêm na salta, só na viradinha Cheio de bala, algo de mala lá Acho que é ele que tá lá Vamos lá, vai ter um papo, bicho, vai Tchau Tchau Tchau